A nossa dica cultural da semana é o espetáculo Yentel, um recital. Única apresentação no Teatro Municipal de Niterói, dia 13 de novembro, às 19h. No elenco, Gilberto Marmorós, Léo Weiner, nosso diretor musical, Haroldo Goldfarb e nosso diretor cênico, Isaac Bernat. Eu, Tânia Pelbal Novak e toda a nossa equipe convidamos vocês para nos assistir. Os ingressos podem ser adquiridos no preço promocional durante a semana índice do dia 26 ao dia 31 de outubro pelo ingresso.com até o dia 8 de novembro e comigo pelo telefone 98726 0717. Muito obrigada, esperamos vocês!